Fala minha galera, tudo na paz, tudo de boa, tudo tranquilinho? Família, como é que tá vocês aí? Família, agora eu vou fazer um arroz com cenoura, família. Família, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha. Nós estamos juntos. Já vai deixando aqui likezão abençoado. Vou fazer aqui um arroz, família. Um arroz com cenoura, família. Eu sei que vocês já viram um arroz com cenoura, né? Então eu vou adicionar o que? Um salzinho. Ó, já piquei a... Eu não cortei a cenoura no ralo, sabe família? Eu cortei ela com a faca, pra ficar uns pedacinhos bem maiorzinho. E vocês aí... Vocês é quem manda aí, como é que vocês querem? Se vocês querem o alho pisadinho ou o alho cortado. Então é tudo uma coisa só. Tudo se torna bem gostosinho. Você vai, coloca o alho junto com a cebola, coloca a gordura, igual eu coloquei aqui, banha de porco. Porque nós aqui, nós cozinhamos com banha de porco, família. Fica muito gostosinho, ó. Olha aí o jeito que tá a cenoura. Afolga ela, bem afolgadinha, tipo assim. É... Olha aí como é que tá aqui a... A sopão lá aí. A sopa. Sopa de legumes, família. Deixa eu botar uma abinha lá na sopa. Família, já se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho. Me ajuda aí a chegar aí os quatro mil inscritos e eu com fé em Deus não, pra chegar lá. Ó, gente, aí, ó. Deixar fritar. Botar aqui uma abinha, porque sopa é dura pra cozinhar, viu, família? Aí, família, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, aqui, ó, eu tô fritando a cenoura, tá vendo? Ela vai fritar, não muito, família, pouco. Não precisa ser muita coisa, não, mano. Ó, cenoura com dentinho, de três dentinho de alho. Você pode tá esmagalhando o dentinho de alho no... Pisar ele no pilãozinho do alho. Muita gente faz. Eu não, eu faço só cortar o alho, porque eu vou botar ele dentro do arroz, né? Vai ser misturado com arroz, então, eu não machuco o alho. Deixa ele mesmo cortadinho, inteirinho. Aí, como vocês sabem, mamãe tá dodói, mamãe tá operadinha. Então, eu tô fazendo a sopa muito gostosa pra ela, de legumes. E um arrozinho com cenoura, família. Ó, fritou aqui. Aí, ó, vê que ela já tá largando a cor dela, aquela tinta dela, ó, tá vendo? Na gordura. Fritou. Quando ela tiver desse jeito aí, murchinha, Você vem, adiciona o arroz. O arroz já tá lavadinho. Você só adiciona ele aqui, ó. Mostra aqui pra vocês. Adiciona, eu vou fazer pouco arroz. Porque é só eu e minha minha mesmo. Então, ó. Aí vem, mistura. Bem misturadinho, ó. Fritando. Eu só faço comida assim, família. Fritando o arroz, fritando a cenoura. E olha aqui como é que tá ficando. Fritar mesmo. Deixa fritar até acabar aquela água toda. Tá fritando, tá fritando. Viu, família? Aqui vai ficar igual o arroz de restaurante. Muito gostoso. Adiciona um salzinho. Continua mexendo. Pra ela ir fritando com completo, por completo, né? Ó, ela já tá murchinha, murchinha. Então, como ela já tá murchinha, ó. O arroz já tá bem bonitinho, olha aí. Agora nós vamos lá adicionar a água. Como eu botei dois copos e meio de arroz. Você vai colocar... Mais ou menos o mesmo tanto de água, viu, família? Mais ou menos o mesmo tanto de água. Ou mais um pouco, né? Pra ficar... Aí, sinto a zoadinha. Isso é porque ele tava frito. Então vamos dar mais uma mexidinha aqui, ó. Mais uma mexidinha. E aí é só esperar agora. Cozinhar. Depois você abafa ele, baixa o fogo. Cobre ele, baixa o fogo. E vai dar tudo certo. Aí é só esperar ele enxugar. Ficou, galera? Um abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Tamo junto. Inscreve no canal. Ativa o sininho. Vamos aos 4 mil, galera. Falou, galera.